Mano, teve um bagulho, velho, comprei um hotdog né, mano, a gente tem um restaurante aqui, tipo, é o restaurante mais foodido do iFood, a... Ah, o, a... A gente chama dele 2.3, velho, 2.3 pra cê ter ideia, aí eu tinha um hotdog lá, 2.50, ó, velho. Chama aí, chama aí, chama aí. Vamos ver, vamos lá, vamos ver, né, comprei, comprei. Acordei hoje, quase que eu morro, agora que eu morro, tá andando no estômago, velho. Ô Vicky, você tá ligado que o microfone é pra usar perto da boca, né? Parece isso dentro. É verdade. Eu peço o microfone na boca. O nome de vocês vai aparecer no jornal amanhã ou não? Eu só quero saber, devo procurar seu nome lá ou não? Nossa, o vovô mandou carinha de raiva ali, olha. Raiva, todo mundo manda carinha de raiva. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Manda aí, Renan. Vai, vai, vai. A reação também de... Reação aonde? Na, 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 no, no, no link dela ali, ó. Ah, tô vendo agora. E... E... X? Como é que é X? Lixo. A. Ai, meu Deus. Caralho, Light, guarda esses pokémon. Agora pede desculpa pra ela, Matheus. Vicky. Vitória. Não quero mais. Gosto. Não, não, continua falando, Matheus. Não, não, não. Isso é uma tática de mulher, tá ligado? Falar que não quer mais, mas aí só mostra que ela quer mesmo, tá ligado? Gente, tô no quarto do Winx. Você... Gente, tô no quarto do Winx. Poderia, por favor, me desculpar por ter... Tendo grosso e grissado com você? Não. Fala isso como se você significasse isso mesmo. OOOOOOOOH! Porra, se grif... Porra, ele é do estrago rolê, velho. Caralho, moleque. Pera aí, velho. Pera aí, velho. Pera aí, velho. Só uma raça. Pera aqui, congelado. Vicky na lua. A Vicky foi pra lua. A Vicky foi pra lua. Olha isso, cara. Não sei nem onde está aqui. Tá todo mundo palhaçando. Ai, meu Deus. A Vicky tá parada na base rindo. A Vicky tá parada na base rindo. Eu acho que ninguém fala. Eu tô mais grave. Eu tô gerando o botão. O Renan sabe do pau duro da Zarya? Vai saber agora. Mostra aí pra ele, Light. Ai, mijo grosso que você chama. Não, quando a Zarya tá... Não. Manejar grosso. Eu quero. Oi Moira, oi Moira, oi Moira. Safadinho você, hein? Eu dei dois filmes. Ó, o translocador aqui. Light, Light, Light. Ah, acabou. Aaaaaaah! XDD Aaaaaah. Ouve. Aaaaah. Cara, só eu que achei a mulher do... 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 Da W Griswold. Partido com a... Com a Wysecta da Face. Beleza? Eu achei parecido com sua mãe. Meu Deus, isso aqui, da série não saiu. Isso não saiu daqui, mas daqui da série não deu. BOOM, OH FUCK YEAH, THIS IS THE SHIT EXATAMENTE, EXATAMENTE PORRA Eu sou o Genji, só que grande Ó como é safadinho esse Nero, ó como esse Nero é safadinho Cê é safadinho viu Nero, cê é safadinho Peraí Vou fazer a bait viu Nero, eita Aí ó a bait, aí ó Vai 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 E aí Ana, beleza Deixa eu ver esses viadinho, deixa eu ver a cara desses gays Ó tem um bocado, vixi, são gays mesmo hein Hyuji no Kyo no Kuree Você sabe né Eita, briga de Zen, briga de Zen, vai Zen Briga de Zen Eu vou fazer Zen Eu ainda sei minha frente em mim BOOM Oh my dude, você só foi pranked B****, você não viu aquele que veio Vai Light, vai Light, todo mundo caído lá Light Vocês vão ficar agropados aí mesmo véi Não vem vim pro regrão de novo, é tão mais legal aqui Let's do this Hahahaha 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 Não vai Ih fudeu Tchau pessoal Tchau 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 Tchau